O Seu cheiro vai tomar, Seu cabelo, Seu batom me convidam Sua forma de encarar, Seus olhares pra falar me intimidam Por que você não me beija, Seu já sou completamente seu? Eu sei que já me deseja, Afora está tão frio, Ainda nem amou Eu te olhei, se sorriu, Te toquei, se lembrou, Onde está a ser? Comentei sobre a canção, Sofio a perspicção, O tempo passa Por que você não me beija, Seu já sou completamente seu? Eu sei que já me deseja, Afora está tão frio, Ainda nem amou Eu sei que já me deseja, Afora está tão frio, Afora está tão frio, Aaxtela Por que você não me beija, Seu já sou completamente seu? Eu sei que já me deseja Lá fora está tão frio E ainda nem amanheceu Só o refrão mais uma vez, hein, Andrezinho? Por que você não me beija? Se hoje eu sou completamente seu Eu sei que já me deseja Lá fora está tão frio E ainda nem amanheceu Por que você não me beija? Se eu já sou, eu já sou completamente seu Eu sei que já me deseja Lá fora está tão frio E ainda nem amanheceu Obrigado Eu sei que já me deseja Obrigado.